E aí, família? Vocês estão de boa, gente? Vem com esse cabelo aqui, até que tá de boa, né? Porque eu tô começando a cuidar mais do bichinho, tava todo maltratado, pra mostrar pra vocês uma nutrição hiper, 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 hiper poderosa pra vocês. Se você já gostou, curte, comenta, compartilha e bota pra rodar uma vinheta! Bom, gente, eu vim aqui pra cozinha pra vocês verem melhor. Ó, pra essa misturinha, eu vou precisar de azeite de oliva ou qualquer óleo vegetal que vocês tiverem, mas o meu cabelo mais se adapta a esse. Um creme de nutrição, principalmente. Gente, os cremes de nutrição é geralmente com óleo, tá? Vou tirar a etiqueta aqui, não sei nem. Se você quer ver, eu paguei R$19,90 nesse aqui. Mito, R$19,60. Enfim, vocês vão pegar um creme de nutrição e esse é o ingrediente especial que, tipo assim, vai dar todo o tchan nele. É o creme de leite, gente. Coloco geralmente três colherezinhas assim, ó, bem cheia, porque meu cabelo ele suga muito, principalmente quando ele tá, assim, tudo maltratado, ó. Isso aqui pra mim, meu cabelo vai sugar até mais ou menos. Vocês colocam o tanto que vocês quiserem de colheres ou quanto que seu cabelo precisa. Coloco duas colheres de azeite de oliva. Gente, é assim, é necessário que azeite de oliva seja o extra virgem, tá? Porque tem uns misturados que, na verdade, não compensa. É melhor você comprar o extra virgem mesmo, que ele é o mais indicado. E agora eu coloco duas colherezinhas do creme de leite. E misturo bem até ele ficar bem misturado. Ó, tem bastante óleo, tá vendo? Ó, gente, depois ele vai ficar bem assim, ó, bem cremosinho, essa é a consistência certa. E vamos aplicar no cabelo. Bom, gente, lavei o cabelo agora. Eu tô lavando ultimamente com essa linha aqui da Scala, aqui de caju. Eu, particularmente, não gostei muito. O shampoo até vai, mas o condicionador, ele tem um cheiro muito estranho. Tipo, de plástico, não sei dizer. É um cheiro muito estranho. Tipo, foi um dos que eu menos gostei. Mas o shampoo até que releva. Eu gosto mais da Novex, de shampoo e condicionador. Da Scala, eu gosto mais dos potões mesmo. Mas enfim, é. Bom, já lavei o cabelo. Eu tive que me gravar no banheiro, porque, né, minha casa tem um certo vizinho que ele fica encarando pra cá. E eu morro de vergonha de gravar quando tem gente olhando, gente. Porque, tipo, minha casa é baixa e o vizinho tem uma loja logo ali em cima. E, tipo, ele consegue ver tudo aqui e eu não consigo gravar pra vocês lá fora. Meu sonho é poder gravar lá fora. Então, gente, curte, comenta, compartilha pra ver se eu... Ao menos eu consigo pagar um muro pra eu conseguir gravar pra vocês lá fora. Beleza? Enfim, vamos lavar esse cabelo. Ah, gente, que lindo. Olha que lindo. Hum, já gostei. Deixa só lavado assim, né? Olha. O pior, gente, que se secar assim eu tô lascada. Porque ele... Ele fica... Ele não fica assim, esses cachinhos bonitos. Ele fica assim, ó. Então, tá lindo. Mas boa ideia. Algum dia eu vou fazer só isso. Lavar com shampoo e deixar. Porque ele fica uns cachinhos bonitos ainda, ó. E lavado ainda. Hum. Quase pra transformar esse vídeo aqui. O dia que eu deixei meu cabelo, eu só lavei de shampoo. Bom, gente, ó. Vou passar a nossa misturinha. Eu, nessa parte, eu vou fazer bem aleatório, tá, gente? Porque eu tenho uma preguiça. Quando falar, ai, cacheadas não tem preguiça. Porque elas tem que ficar arrumando o cabelo toda hora. Ok, querida? Tá bom. Mas morre de preguiça. Eu, ao menos, né? Bom, separo em duas partes. E passo. Olha, gente. Agora eu terminei de passar. Eu passei mexinha por mexinha. Demorei pra caramba. Mas agora eu vou colocar essa sacolinha plástica. Porque eu vou colocar outra por cima. Essas daqui protegem mais, sabe? Pra outra não apodrecer e tudo mais. Pra não sujar, hein? E agora eu tenho essa daqui, ó. Boninha. Já tá precisando trocar. Enfim. Coloca essa daqui por cima. É bom que ela aquece mais, gente. É um truque também que ajuda a aquecer mais rápido, sabe? Ó, aqui. E eu vou esperar em média de 30 minutos a uma hora. Eu vou fazendo algumas coisas. Então vai ser mais ou menos isso. 30 minutos pra uma hora. E aí eu lavo e eu mostro o resultado pra vocês. Esperem e aguardem pra vocês verem o resultado dessa super, hiper, mega nutrição. Que vocês já viram, sério. Fica aí. Bom, gente. Voltei aqui. Meu cabelo tá quase todo seco. Na verdade tem só umas partezinhas que tá molhado, mas é bem pouco só na raiz. Gente, olha esse resultado. Cara, eu tô impressionada. Porque, tipo, toda vez que eu faço essa nutrição, meu cabelo fica assim, ó. Ele fica muito definido. Olha isso aqui, gente. E eu só passei o creme mesmo. Puxei. E tem um videozinho de finalização atualizada aí. Vocês vejam, tá? Olha esse resultado, cara. Bom, gente. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você já gostou, já curte. Comenta, compartilha. Vai lá ver o meu videozinho de finalização atualizada. E, né? Segue aí o canal. Bom, um beijão e tchau, tchau.